Presidente, Bolsonaro estuda pelo menos três nomes para assumir o Ministério da Justiça. O nome mais forte é o do ministro Jorge Oliveira. Seria uma solução caseira, escalar o atual ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Advogado e major da Reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, Oliveira é homem de confiança do presidente. O pai do ministro, capitão do Exército, Jorge Francisco Morto, em 2018, foi chefe de gabinete de Bolsonaro na Câmara durante 20 anos. Jorge Oliveira é um dos mais influentes ministros do governo e participa de decisões importantes junto ao presidente. Para o lugar de Jorge Oliveira, na Secretaria-Geral, o presidente Bolsonaro pode indicar o almirante Flávio Rocha, responsável pela Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, que é diretamente subordinada à presidência. Outros nomes foram sugeridos. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, indicação feita pessoalmente pelo governador Ibanez Rocha. Torres é delegado da Polícia Federal e também cotado para assumir o comando da corporação, deixado hoje por Maurício Valeixo. Outro nome possível é o do advogado-geral da União, André Mendonça. Ele atuou como corregedor-geral, adjunto do procurador-geral da União. Mendonça também é visto como possibilidade para a vaga que será aberta com a aposentadoria do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal em novembro. Bolsonaro ainda não bateu martelo, mas não se descarta dentro do governo a possibilidade de divisão do ministério em duas pastas. Desejo que o presidente manifestou em janeiro deste ano, durante reunião com secretários de Segurança Pública dos Estados. O ex-deputado Alberto Fraga, do DEM, amigo de Bolsonaro, figura como nome favorito para comandar um eventual Ministério da Segurança Pública. Para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, o presidente que era o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, BIM, Alexandre Ramagem. Ele foi o chefe da equipe de segurança de Bolsonaro durante a campanha de 2018.